Fala pessoal, beleza? Papai Olson. Nossa, como tá quente aqui Goiânia, mano. Nossa, tá batendo 40 graus aqui na cidade, mano. Tá um inferno esse aqui de calor, mano. Tá triste. Mandei ventilador na cara aqui. Se estiver saindo aí no áudio, mano, ó, dane-se porque eu tô com calor demais. É o seguinte, eu, neste vídeo, vou mostrar pra você aqui como que eu faço pra montar aqui uma arma, né, forjar uma arma aqui na relíquia, que alguns novatos, Nova Luz, me perguntam como que faz. Bom, nós temos aqui uma forja, meu amigo. Destinos, Mundo de Savatum, o Enclave, é praticamente a nossa forja, onde você pode aqui forjar a sua arma. Quais armas você pode fazer isso, papai? Bom, vai depender das armas. Você vem aqui nas coleções, projetos e catalisadores e vê a lista de armas aqui que você pode forjar aqui no Enclave. Aí tem fuzil automático, arco, canhão de mão, fuzil de pulso. Tem toda parafernália aqui. Só que você não é apenas vir aqui e já vai poder forjar, não. Você tem que praticamente liberar, vamos dizer assim, a receita da forja da arma pra você começar a forjar essa arma. Como que faz isso? Pegando essas armas com visão penetrante ou famosas bordas vermelhas. Você já viu quando você pega uma arminha e essas bordas aqui, ó, vem e ficam vermelhas e você pode extrair a visão penetrante dessas armas? Sim, então é isso. Algumas armas, você pode fazer isso e tem aqui uma quantidade quantidade que pede para cada arma. Por exemplo, a que se passou pediu duas, mas a Doce Sofrimento pediu três, tá vendo? Então você teve que tirar cinco padrões aí dessa arma para poder pegar aí a receita dessa arma. Cinco padrões é cada uma delas é uma borda vermelha que você vai extrair aí o padrão da arma. Pegou cinco, você tem a receita, tem a receita, você pode fabricar e pode reformar essa arma, beleza? É assim que você faz. Então, eu estava atrás aqui da pistolinha ação aberrante. Faz tempo que eu tô querendo fabricar ela aqui e eu acabei agora excluindo todas as minhas ação aberrante que eu peguei, porque agora eu posso fabricar essa arma. Então, eu vou fabricar a ação aberrante aqui, beleza? Então, como que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui na relíquia e vou formar a arma. Vou aqui nas pistolas e vou já clicar aqui na ação aberrante. Eu vou colocar aqui no começo, vai ser qualquer coisa aqui, porque eu não me preocupo muito no começo aqui, que você vai ter que, depois que você forjar a arma, você tem que meio que evoluir a arma, tá vendo? Para fabricar essa arma, eu vou gastar aí seis núcleos de aprimoramento e vou gastar também, aí, como que você pode ver, 35 mil lumens. Tá caro esse negócio, mano? Caro. Fabriquei. E aí, papai, a arma tá do jeito que você quer? Não, a arma não fica da forma que você quer. Aí, como que eu faço agora para poder reformar essa arma aqui? Primeiro, para você reformar a arma, ela tem que estar no nível, mano. Então, vamos ver aqui, pistola. Ah, aqui eu formei essa aqui, ó. Então, não adianta você reformar, porque essas outras opções aqui, ó, só vai abrir quando você deixar ela no nível nível que tá pedindo, principalmente aí no nível 7, tá vendo? A arma. Vou abrir esse outro aqui, preciso no nível 2, 3, 4, 5, 7, 6, quer dizer, os níveis melhores aqui, ó, 14, 15, 15, tá vendo? Então, você tem que evoluir a arma para poder colocar ela, os perks que você deseja que estão aprimorados. Como que faz para evoluir? Duas formas. A mais barata é você usar a arma, matar bicho e tentar evoluir. Vai demorar mais, mas você não vai gastar nada. A outra forma é a mais cara, que eu faço porque eu não tenho paciência. Venho aqui e vou aumentar o nível da arma usando lumens e usando núcleo de aprimoramento. Eu costumo deixar até o 17, que aí ela já fica praticamente evoluída. Só que eu aconselho você fazer isso aqui? Não, mano. Você vai matando aí com a arma até você pegar o nível pelo menos de 17. Aí você já vai poder fazer a melhoria de uma vez só na arma. Se você não tá com paciência e tem muito núcleo de aprimoramento e bastante lumens, aí você pode fazer igual o idiota do papai aqui, ó, evoluindo, gastando aqui núcleo de aprimoramento e lumens. Deixei ela no nível 17, que é o nível que precisa para fazer todas as atualizações. E agora, o que eu faço? Você vai voltar aqui na relíquia, vai reformar a arma e vai vir aqui na pistola e clicar nela. Agora começa a brincadeira. Pai, como eu vou saber quais são aqui os melhores perks, características? Aí, meu amigo, tu tens que pesquisar a arma. Eu aconselho você entrar no site light.gg. Vai depender muito da sua jogatina, do que você gosta da arma. Se você não sabe, não sabe como que funciona aqui cada uma dessas características, vai no light.gg e vê lá quais são as características que a turma está usando. As melhores características aí que a comunidade está usando e monta a sua arma, beleza? Bom, nós temos aqui assistente, assistência por foguete, a primeira. Mas agora a segunda que foi liberada, além da assistência de foguete, você tem mais opções agora. Por exemplo, 10 no raio de explosão ou velocidade, alcance, velocidade de recarga ou manuseio. Qual dessas aqui você vai querer? Bom, aí vai depender, né? Você escolhe se você quer mais alcance. Eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu colocasse aqui alcance, ó, ela ficaria mais 10 de alcance. Você que escolhe aqui, mano, eu vou colocar aqui só para você ver. Eu coloquei, ela ficou agora com assistência de foguete, mais 10 de alcance. Cadê o alcance, pô? Aqui, ó, mais 10 de alcance, beleza? Aqui eu vou colocar agora as que eu acho que são as melhores, da forma que eu gosto, tá, pessoal? Mas aí é gosto pessoal, você escolhe o que você quiser. Lançamento rápido que eu quero aqui. Aqui eu vou querer funil de carregador, que eu gosto bastante. Aqui, haha, mano, aqui você pode agora modificar, pegar os melhores aqui. Eu vou colocar carregador de cura. Vou fazer uma com carregador de cura. Recarregar após realizar um golpe final, concede cura a você e aliados próximos. Você tem mais tempo para fazer a recada. Você pode colocar essa ou a mais usada, que o pessoal usa. E aqui, a munição sinalizadora. Golpes finais com essa arma, concedem rastreamento aos seus projéteis. E aumenta a velocidade de recarga por um tempo. Causar mais dano, prolonga a duração. E eu vou deixar o carregamento de cura, tá? O pessoal fala para me testar sempre com esse carregador aqui de cura. Não é carregamento não, carregador de cura, beleza? No caso aqui, essa outra aqui, eu vou colocar o principal que o pessoal está usando aqui. É o incandescente. Fala que essa arma fica animal com essa combinação aqui. Então, carregador de cura e incandescente. Então, eu já estou praticamente completo aqui com essa arma. Agora, eu vou o quê? Concluir. Olha o que pede para concluir. 46 mil lumens, 17 núcleos de aprimoramento, 2 ligas ascendentes e 4 prisma de aprimoramento. Então, pessoal, é o seguinte. Escolha certo aí o que você vai usar. Você vai poder mudar, mas vai gastar mais itens para fazer isso. Então, escolha bem, pesquise bem antes de você terminar. Se não, depois você vai gastar muito aí de material, beleza? Vou terminar. Vou terminar. E agora sim, eu tenho a minha ação berrante do jeito que eu quero. Vamos ver a bichinha aqui agora. Peguei. Vou equipar lá. Vou equipar aqui para o pessoal ver. E aí tá. A ação berrante. Posso colocar aqui agora mais, no caso aqui, mods nela, né? Para melhorar, aqui o pessoal sempre coloca mais o carregador de emergência para aumentar mais o tamanho do carregador. Posso aumentar. Não vou mais aumentar o nível dela. Agora vai ser só por matar bicho mesmo. E posso também colocar o memento aqui e aplicar o memento e começar a matar e evoluir esse memento e depois pegar o tonalizador. Mas tá aí a ação berrante agora do jeito que eu quero. Vou colocar aqui. Como é que ela fica preta, hein? Super preto. Ó. Vou deixar no super preto. Ficou bonita. Ficou bonita. Minha ação berrante agora tá completa. E aí você viu como que forma aqui no enclave. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Falou, valeu e fui! Ficou bonita. Ficou bonita. E aí Ficou bonita.